O sino bateu as marias, o galo cantou é guia, vamos salvar as marias Música O sino bateu as marias, o galo cantou é guia, vamos salvar as marias Música 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 A baiana chegou da baía, todo mundo comeu vatapá Música 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 Minha paz diz pra ver se não deixa seu filho quedar Lua, oi lua, se ilumina o terreiro que pai de cabeça chegou Lua, oi lua, bateu meia-noite e o galo de freio cantou Lua, oi lua, se ilumina o terreiro que pai de cabeça chegou Lua, oi lua, bateu meia-noite e o galo de freio cantou Música Saravá, saravá, saravá Esse fogo de serba que é filho de ferro, bom cá Saravá, saravá, oxalá Minha paz diz pra ver se não deixa seu filho quedar Música Música Saravá, oxalá Minha paz diz pra ver se não deixa seu filho quedar Música 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 Xangô Xangô Meu pai Xangô 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 Meu pai Xangô Saravá, Xangô Saravá, Xangô Saravá, Xangô Saravá, Xangô 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 Meu Pai, Xangô, caô, cabeça e opa, Xangô. Xangô, meu Pai, Xangô, caô, cabeça e opa, Xangô. Xangô mora na pedreira e manda aquela beijar, caô, cabeça e opa, Xangô. Xangô mora na pedreira e manda aquela beijar, caô, cabeça e opa, Xangô. Xangô, Xangô, meu Pai, Xangô. Xangô, Xangô, meu Pai, Xangô. Sarabá, 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 Xangô. ARAVAL GUNHARA Se meu pai é algum vencedor de demanda Ele vem dar o anda pra salvar filhos de Umbanda Se meu pai é algum vencedor de demanda Ele vem dar o anda pra salvar filhos de Umbanda Salve o campo de batalha Salve a sereia do mar Salve o campo de batalha Salve a sereia do mar Se meu pai é algum vencedor de demanda Ele vem dar o anda pra salvar filhos de Umbanda Se meu pai é algum vencedor de demanda Ele vem dar o anda pra salvar filhos de Umbanda Salve o campo de batalha Salve a sereia do mar O Buu, O Buu Iara 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 Salve o campo de batalha Salve a sereia do mar Viva! 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 Meus filhos, vamos saravá algum! Saravá algum! Fogo de lei Fogo de lei Quem manda é sangue Fogo de lei Quem manda é sangue Corre, corre toda gira Corre, corre toda gira Hoje pra salvar filhos de um banho Fogo 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 de lei Fogo de lei Quem manda é sangue Fogo de lei Quem manda é sangue Corre, corre toda gira Corre, corre toda gira Foi pra salvar filhos de um banho Já foi o sol Já veio a lua Eu vou girar 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 O-o-o-o-oo-o-o-o-o-poo O ovo de lei, ovo de lei, quem manda é sangue Corre, corre toda gira, ovo de lei, quem manda é sangue Já foi o sol, já veio a lua, eu vou girar, eu vou girar na linha do bando, eu vou girar Eu vou girar, eu vou girar, eu vou girar Já foi o sol, já veio a lua, eu vou girar, eu vou girar na linha do bando, eu vou girar Eu vou girar, eu vou girar Eu vou girar, eu vou girar Eu vou girar, eu vou girar Saraval com sete ondas Prima ponto Pisa na linha de um bando aqui, eu quero ver Ogum sete ondas Pisa na linha de um bando aqui, eu quero ver Ogum ver a marra Pisa na linha de um bando aqui, eu quero ver Ogum tiara, Ogum mexer Olha a banda arruê Pisa na linha de um bando aqui, eu quero ver Ogum sete ondas Pisa na linha de um bando aqui, eu quero ver Ogum ver a marra Pisa na linha de um bando aqui, eu quero ver Ogum iara, Ogum mexer Olha a banda arruê Pisa na linha de um bando aqui, eu quero ver Ogum sete ondas Pisa na linha do Umbanda aqui, eu quero ver Ocum ver a marra Pisa na linha do Umbanda aqui, eu quero ver Seu certo, espada, fogo mexer Olha a banda arruê Pisa na linha do Umbanda aqui, eu quero ver Ocum ver a marra Pisa na linha do Umbanda aqui, eu quero ver Ocum ver a marra Pisa na linha do Umbanda aqui, eu quero ver Seu certo, espada, fogo mexer Olha a banda arruê Pisa na linha do Umbanda aqui, eu quero ver Ocum sete ondas Pisa na linha do Umbanda aqui, eu quero ver Ocum ver a marra Pisa na linha do Umbanda aqui, eu quero ver Seu certo, espada, fogo mexer Olha a banda arruê Pisa na linha do Umbanda aqui, eu quero ver Ocum sete ondas Pisa na linha do Umbanda aqui, eu quero ver Ocum ver a marra Pisa na linha do Umbanda aqui, eu quero ver Ocum ver a marra Pisa na linha do Umbanda aqui, eu quero ver Ocum ver a marra Pisa na linha do Umbanda aqui, eu quero ver Ocum ver a marra Pisa na linha do Umbanda aqui, eu quero ver Ocum ver a marra Pisa na linha do Umbanda aqui, eu quero ver Ocum ver a marra Pisa na linha do Umbanda aqui, eu quero ver Ocum ver a marra Pisa na linha do Umbanda aqui, eu quero ver Ocum ver a marra Pisa na linha do Umbanda aqui, eu quero ver Ocum ver a marra Estrela Tava é minha guia, que corre o mundo sem parar. Estrela Tava é minha guia, que corre o mundo sem parar. Estrela Tava é minha guia, que corre o mundo sem parar. Estrela Tava é minha guia, que corre o mundo sem parar. Abre trabalho na mata virgem, chama seu pó pra forar. Estrela Tava é minha guia, que corre o mundo sem parar. Estrela Tava é minha guia, que corre o mundo sem parar. Estrela Tava é minha guia, que corre o mundo sem parar. Estrela Tava é minha guia, que corre o mundo sem parar. Estrela Tava é minha guia, que corre o mundo sem parar. Estrela Tava é minha guia, que corre o mundo sem parar. Estrela Tava é minha guia, que corre o mundo sem parar. Estrela Tava é minha guia, que corre o mundo sem parar. Estrela Tava é minha guia, que corre o mundo sem parar. pra você, uma galinha preta com azeite de dendê, ai ai ai, vou fazer você penar, ai ai ai, quem é bom não pisar lá, ai ai ai, vou fazer você penar, ai ai ai, quem é bom não pisar lá, quem anda na macumba e não tem seu protetor, mais cedo ou mais tarde vai ficar borocochô, quem anda na macumba e não tem seu protetor, mais cedo ou mais tarde vai ficar borocochô. A CIDADE NO BRASIL Ai ai ai, vou fazer você penar, ai ai ai, quem é bom não pisar lá, ai ai ai, vou fazer você penar, ai ai ai, quem é bom não pisar lá na encruzilhada. A CIDADE NO BRASIL 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 Capoeira com arpíquio E eu vou lhe divulgar Capoeira com arpíquio E eu vou lhe divulgar E eu vou lhe divulgar Capoeira com arpíquio Capoeira com arpíquio E eu vou lhe divulgar E eu vou lhe divulgar Capoeira com arpíquio Capoeira com arpíquio Ocumeixe, ocumeixe, ocuíara Ocumeixe, ocuíara Saravá, cavaleiro do Umbanda Saravá, cavaleiro do Umbanda Saravá, cavaleiro do Umbanda Saravá, cavaleiro do Umbanda A noite é linda É de luar Fogo mexer, fogo mexer é que vai andar A noite é linda, é de luar Fogo mexer, fogo mexer é que vai andar Saravá, cavaleiro de Umbanda Saravá, cavaleiro de Umbanda Saravá, cavaleiro de Umbanda Saravá, cavaleiro de Umbanda Fogo mexer, fogo mexer é que vai andar 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 Fogo mexer é que vai andar Saravá, cavaleiro de Umbanda Saravá, cavaleiro de um panda Saravá, cavaleiro de um panda Saravá, cavaleiro de um panda A noite é linda, é de luar Rogo mexer, rogo mexer é que vai andar A noite é linda, é de luar Rogo mexer, rogo mexer é que vai andar A noite é linda, é de luar